Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Enquanto a primeira e a segunda temporadas foram o auge da glória e do sucesso duradouro, a terceira temporada foi o auge do fracasso em todos os sentidos e para todos os atores que não entendiam de atuação. Se Alio Libraim tivesse conduzido seu relacionamento com o Sila Turcoglu de forma diferente, eles teriam-se casado ou tido um relacionamento feliz. Alio Libraim nunca valorizou ou respeitou seu relacionamento com o Sila Turcoglu, então todos pensam que ele não está apaixonado por Sila Turcoglu. Alio Libraim perdeu o poder para Sila Turcoglu quando o traiu há dois anos. Sila Turcoglu atuou na série de televisão KZLC KSRBT. Alio Libraim assumiu um papel desagradável na série de TV Kirli Cepete. Poer Sila Turcoglu é a estrela brilhante da Turquia. Alio Libraim é um traidor e um covarde. Ambos são muito lindos então todo mundo quer ganhar dinheiro com eles. Existe uma linha tênue entre o amor e o ódio, é uma profissão difícil e como se comprometer para torná-la bonita, só muito amor e compreensão podem mantê-los juntos. A série parece ter uma narrativa que aborda os pontos mais brilhantes e mais sombrios do seu mundo. Apesar da grandeza e permanência da primeira e segunda temporadas, a terceira temporada parece representar o cúmulo do fracasso e das fragilidades de atuação. É verdadeiramente revelador o que poderia ter acontecido se a atitude de Alio Libraim relativamente à sua relação com Sila Turcoglu tivesse sido diferente. O conflito entre as atitudes de Alio Libraim em relação a Sila Turcoglu e a forte posição de Sila Turcoglu na série é bastante surpreendente. Embora o caráter forte e distinto de Sila Turcoglu faça dele a estrela brilhante da Turquia, as escolhas de papel de Alio Libraim e a fraqueza de seu caráter o retratam como traiçoeiro e covarde. A linha tênue entre amor e ódio parece estar profundamente enraizada no mundo das séries de televisão. Esses personagens, que chamam a atenção de todos com suas belas atuações, também possuem valor comercial. No entanto, parece que estas relações e profissões complexas podem ser embelezadas pela adição de grande amor e compreensão. É muito importante se aprofundar nessas relações complexas e compreender o humor e as motivações dos personagens. Cada personagem parece ter sua própria história e motivos. As mudanças na atitude de Alio Libraim em relação a Sila Turcoglu e as transformações ao longo da sua relação parecem ser uma das dinâmicas importantes que atraem a atenção do público. Encontrar o equilíbrio entre a dificuldade e a beleza do mundo da atuação deve ser um verdadeiro desafio. Presos entre a profundidade exigida pela arte e pelas preocupações comerciais, os personagens parecem refletir para o público a complexidade e a profundidade dos relacionamentos da vida real. É muito importante existir nessas relações e profissões complexas com muito amor e compreensão. Sim, o mundo das séries de televisão é um campo complexo e profundo. As obras criadas por atores, roteiristas e diretores em conjunto fazem com que o público vivencie diferentes emoções, ao mesmo tempo que refletem a complexidade da vida. Cada personagem tem sua própria história, emoções e objetivos, permitindo que os espectadores se conectem com eles. No mundo dos programas de televisão, o sucesso e o fracasso são determinados pelas decisões e relacionamentos dos personagens. Ao observar as experiências desses personagens, o espectador também consegue refletir sobre suas próprias vidas. Portanto, compreender e apreciar as complexidades do mundo das séries televisivas pode estar ligado à compreensão da complexidade da natureza humana. À medida que nos aprofundamos nos personagens, podemos entender melhor o que as experiências e relacionamentos que eles têm em suas vidas estão tentando dizer ao público. Isso mostra quão rico e diversificado é o mundo das séries de televisão e da profissão de ator. Se você notar, Sheila saiu, fechou a porta e não olhou para trás. Ele tinha um anem de mulheres, cada romance, cada série, uma mulher. Mas ele não se apaixonou por nenhuma delas como fez por Sila, mesmo que não queria admitir com orgulho, mas ela é uma delas. Ela vira e dá a página e isso machuca ele porque geralmente ele acaba jogando no lixo o que não quer mais. Mas ela fechou a porta e virou a página. Muito bem para vocês, Alia Libraim. E se ela finalmente alguém jogou no lixo, pode. Parabéns a estas famílias e tal como este casal, a sociedade precisa delas. Desejamos-lhes saúde e felicidade, o seu sucesso está garantido com a nobreza que possuem. Desempenhe lindamente esses papéis difíceis, saudações e boa sorte e na vida real. A vida continua. Você tem que ser feliz, não importa o que foi feito para você. Queridos amigos demonstrando amor por Alia Libraim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos novidades sobre nossos jogadores. Fique ligado para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.